Governo do Estado lança em Manaus plano emergencial de limpeza em áreas diretamente afetadas pela enchente do Rio Negro. CPI da água, vereadores têm até amanhã para votar a convocação do prefeito e de ex-prefeitos da capital para prestarem esclarecimento sobre a concessão de água no Amazonas. E ainda nesta edição, Cegel e Federação de Futebol marcam uma grande festa para a final do Campeonato Amazonense. Os detalhes agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite para você. O município de Itapiranga, localizado a 356 quilômetros de Manaus, decretou situação de emergência, fazendo subir para 54 as cidades do interior do Amazonas afetadas pela maior enchente já registrada no Estado. Na capital, a Defesa Civil lançou na manhã de hoje o plano de ação emergencial de limpeza nas bacias do São Raimundo, Educandos e do 40. Três dos 54 municípios afetados pela cheia deste ano estão em estado de calamidade pública. Anamã, Careiro da Vásia e Barreirinha. De acordo com o secretário da Defesa Civil do Amazonas, todos os esforços estão sendo feitos para ajudar as vítimas da enchente. Municípios continuam sendo todos atendidos com todo o trabalho, não só da Secretaria de Saúde, não só com o trabalho da CEPRO, com o da Defesa Civil, mas de todos os órgãos e forças armadas envolvidas, Defesa Civil Nacional, Governo Federal envolvido. Pedimos apenas paciência porque tudo depende de fundamentação legal, trâmites burocráticos, desdobramento para ações, principalmente na entrega do cheque solidário. Na capital, a Defesa Civil lançou um plano de limpeza nas áreas diretamente afetadas pela cheia do Rio Negro, que deve durar 30 dias. Dez bairros de Manaus estão no cronograma de ação. A bacia de Educandos, aqui na zona sul de Manaus, foi escolhida para o lançamento dessa operação. A enchente do Rio Negro fez com que o lixo transbordasse, causando transtornos para os moradores desses locais. A coleta dos resíduos sólidos, na operação denominada Tufão, tem como objetivo prevenir doenças e preservar o meio ambiente. Mas para a Defesa Civil, a iniciativa do Estado vai ter melhores resultados se a população contribuir. É obrigação do Poder Público dar toda essa atuação, todo esse suporte, mas também é obrigação e responsabilidade da nossa comunidade, da nossa população, estar conosco, dar as mãos e também recolher toda a situação de resíduos sólidos, do lixo ou a convivência de animais domésticos diretamente nas suas residências. E os permissionários afetados pela cheia na Feira Manaus Moderna começam a ocupar os boxes construídos pela Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento. O nível do Rio Negro está em 29 metros e 90 centímetros, ou seja, subiu 13 centímetros acima do último recorde histórico de 2009. Dentro da feira, a situação está insuportável. Todos os boxes onde funcionava a venda de peixes e carnes estão alagados e o mau cheiro tomou conta do ambiente. A alternativa foi transferir o local da feira. 240 boxes estão sendo construídos na Avenida Lourenço Braga. 101 deles já estão ocupados. Longe do odô e da sujeira, os feirantes se sentem aliviados. Estava dando menos gente lá. Agora vai normalizar porque também está no começo, né? Mas a gente está tendo a certeza que vai bombar aí. Para quem é cliente assíduo da feira, a solução provisória veio em boa hora. Melhorou sim, está bom. Para nós e para eles, né? Principalmente para eles sentirem aquele cheiro, aquele odor. Ficou bom. Está de parabéns. De acordo com informações da SEMPAB, até junho a intenção é que sejam montadas 1.040 bancas na Avenida para a venda de peixes, carnes, queijos, frutas e verduras até que o nível da água comece a baixar. Ainda nesta edição, o anúncio de uma grande festa para a final do Campeonato Amazonense. E já no próximo bloco, o início da votação para convocar prefeito e ex-prefeitos para depor na CPI da água. A gente volta já. A CPI que investiga o abastecimento de água em Manaus inicia a votação de requerimentos para convocar o prefeito Amazonino Mendes, ex-prefeitos e diretores da concessionária Águas do Amazonas. A CPI da água tem até amanhã para votar os requerimentos que pedem a convocação do prefeito Amazonino Mendes e dos ex-prefeitos Eduardo Braga, Alfredo Nascimento e Serafim Corrêa. Mesmo com toda a movimentação política que a CPI tem causado, ainda há vereador que não concorda com a investigação. Sou contra a CPI, é no eleitoral, qualquer CPI. E a CPI da água foi feita exatamente como com palanque eleitoral para se depreciar postulantes e futuros candidatos nas eleições de 2012 e não efetivamente no intuito de resolver o problema da água e do esgoto da cidade de Manaus. O presidente da CPI, vereador Leonel Feitosa, também do PDT, acredita que os trabalhos precisam continuar. Nós estamos fazendo um trabalho técnico, não é um trabalho político. As pessoas podem notar que até hoje não convocamos ninguém para vir a casa porque não queremos dar à CPI uma conotação política, queremos dar uma conotação técnica à CPI. Autor do pedido e membro da CPI da água, o vereador Valdemir José do PT defende os andamentos da CPI. Para ele, muitos esclarecimentos de interesse da população virão à tona com o trabalho dos parlamentares. A principal contribuição aqui que a CPI pode trazer, na verdade, seria fazer o diagnóstico por que se coloca tanto recurso no sistema de água e esgoto e até hoje esse sistema de água e esgoto não universalizou o serviço, ou seja, ainda existem muitas pessoas sem água na nossa cidade. Para atingir a meta de vacinação da influenza em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu ampliar a rede de atendimento. A campanha se encerra na sexta-feira, dia 25. Já foram vacinadas 128 mil pessoas e espera se fechar em 180 mil vacinados. Nós teremos uma nova estratégia a partir dessa semana para facilitar o acesso daqueles que ainda não receberam a vacina, e nós teremos em locais de grande fluxo de pessoas, funcionando de 8 às 17, no Parque do Idoso, Centro de Convivência da Família da Cidade Nova, DB e Carrefour da Cidade Nova, DB e Carrefour da Ponta Negra. No horário noturno, teremos também no shopping, no Amazonas Shopping, no DB e Carrefour da Paraíba e também no Estúdio 5. Isso de 18h30 até as 21h30. Quem tomou a primeira dose? É necessário tomar a segunda? Somente as crianças que não receberam nenhuma dose no ano passado devem receber uma segunda dose após 30 dias, após o recebimento da primeira dose. Os demais não. Dose única, só uma é suficiente para garantir a proteção contra a gripe. Só para finalizar, quem é que deve tomar a vacina? Bem, então lembramos aí todas as crianças de 6 meses a menores de 2 anos, grávidas em qualquer período da gestação, idosos, pessoas a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde e a população indígena. Veja a seguir. Segel e Federação de Futebol anunciam uma grande festa para a final do Campeonato Amazonense. É só em instante. Iniciou hoje na Fiocruz o ciclo de debates A Química em Pauta. O evento faz parte das comemorações do Ano Internacional da Química. A ideia dos debates é levar aos profissionais e estudantes de comunicação do Amazonas alguns temas mais específicos, principalmente nas áreas de saúde e ambiente. Nós temos algumas palestras sobre saúde e ambiente, sobre a questão da Fiocruz aqui na Amazônia, e hoje especificamente a gente tem um seminário, que é para discutir a questão da química, juntamente com a questão ambiental. A jornalista Luísa Massarani e a coordenadora do projeto do Ano Internacional da Química, Cláudia Moraes, acreditam que o evento mostra que a química está presente no cotidiano e que deve ser melhor compreendida pela população. A química não é aquela imagem que a gente tem de química, de que é algo chato, algo inatingível, que a gente aprenderia ou não aprenderia no ensino médio. E a química tem tudo a ver com isso. Quer dizer, você criar estratégias mais limpas de geração de energia, a própria economia verde que se fala, que é bem discutida atualmente. Claro que a química tem uma parcela muito forte nessa questão toda de poluição, mas que ela traz inúmeros benefícios à sociedade. E o grau de desenvolvimento que a sociedade tem hoje em dia, ele se deve às atividades químicas que são realizadas. A Secretaria de Estado da Juventude Desporto e Lazer e a Federação Amazonense de Futebol anunciaram uma grande festa para a final do Campeonato Amazonense, que ocorre neste sábado, às 15 horas. O jogo Fast Nacional é no estádio do SESI, no Clube do Trabalhador. Em coletivo, ocorrida nas obras da Arena da Amazônia, a secretária de Desporto explicou a programação e disponibilizou o corpo técnico da Vila Olímpica para dar suporte aos atletas e clubes. Também anunciou que vai doar camisas comemorativas aos torcedores. As torcidas vão estar lá organizadas participando. Nós estamos distribuindo, inclusive, camisas para as torcidas participarem do evento. E, principalmente, vamos fazer disso também um ato de solidariedade. Os dirigentes do Fast Nacional, que disputam a decisão do campeonato, irão destinar parte do dinheiro arrecadado com o jogo para as famílias atingidas pela cheia do Rio Negro. De cada ingresso, que custará 20 reais inteiro e 10 reais a meia, um real será doado. Ambos os times esperam a vitória e agradecem o apoio que deve estimular a ida dos torcedores para o estádio. A gente espera que tenha muito público, não só a torcida do Fast, como a torcida do Nacional vai lá, para a gente fazer uma bonita festa e trazer de volta o público para o futebol amazonense. O torcedor vai sair dessa vez, o torcedor vai sair satisfeito com o que foi planejado. O Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.